Tô quase milionário, eles já são retagatários Seu chego fica congelado, ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Aê, vem geral assim, certo? Aê, assim ó Cês tá ligado, ó Aê É a batalha dos estudantes que tá roubando a cena Tudo que vai voltar, menos a morena É a batalha dos estudantes que tá roubando a cena Tudo que vai voltar, menos a morena Tudo que vai voltar, menos a morena Ah, demorou, demorou Para, mano, te bater é fato Mano, minha rima dá mais trabalho que gato Letra, batida, levada em conteúdo, meu mano Pelo amor de Deus, cê não tem nenhum dos quatro Ele não tem nenhum dos quatro, né, cuzão Aê, aê, calma aí Ele não tem nenhum dos quatro, né, cuzão A sua rima causa problema, minha rima traz solução Então para, repara, que cê tá ramelando A rima dela traz solução Nessa dita, é igual o soluço do pica-pau Pois sua ideia não é rica Mano, cê que cê pega, sabe eu faço Agora cê encaou Cê é um mineiro que tentou rimar Cê viu que não adiantou? Não adiantou, e se você tiver enganado? E se eu trouxer um verso que for modificado? E se você falar que nenhum dos quatro Eu trago um conteúdo que por mim é implantado? E se eu não encaixar no beat Começar a dar xilique Falar do repete E não conseguir rimar Ainda mais, e se minha dupla caguei já? Ele é muito fraco Ele é muito chato Cês perceberam que rimando não se comporta É que a minha voz não é rica Mas a minha alma é E eu ouvi dizer que a essência é o que importa Tá bom Aê, tranquilo Sua alma é rica Cê sabe eu faço na moral Eu tiro ela de uma maneira bem simples Projeção astral Sabe o que eu faço aqui nessa levada? Cê viu que eu mando rima Só ponho ênfase no rimo nada com nada? Afinal, nada é perfeito Se eu rimo nada com nada Cê entende o intelecto que vem desse jeito? Porque o nada é a única coisa que importa Afinal, é a única coisa que cê carrega Nada nas costas É isso, rapaziada Quem gostou dessa batalha faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mineiro e da Ravena faz barulho Tremas e moto a zero Depois desse stand-up do Mônica Volta Volta arregaçando Volta arregaçando Volta arregaçando Foco na bacana Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Se você vê seu parceiro com dificuldade naquilo Você ajuda e colabora Mas você citar o erro dele Faz com que a sua não melhora Você não agrega em nada E só fala que a dele tá decaindo Por isso mesmo Quando você abre a sua boca Sua mema não tá fluindo Ai, não ataca, meu parceiro Eu tô ligeiro Fazendo verso bom Eu mostro que eu sou freestyleiro Posso, então eu tô nessa pista Isso é batalha de sangue Quer massagem? Vai para um massagista E se eu quiser salvar alguém? Trazer um conteúdo aqui que realmente convém Parar de criticar os outros Porque isso não dá em nada Afontar o quanto se aponta um dedo Três voltam pra sua cara Essa ideologia é boa Você sabe que agora me estressa A menos que você use a tal da psicologia reversa Aponto pra você Três para mim Sabe que rimando você se encontra mesmo É só contrariar Até porque eu tô apontando o dedo Para ser para mim mesmo É, eu vou ir na massagista E também para ele É, com certeza eu vou na massagista E depois eu vou passar lá na estética Você não é ator Então segura seu show Já acabou, Jéssica Tem meu nome, eu adoro esse discurso Eu não sei se é espancado também Minha mãe me ensinou a apontar o dedo pra ninguém Mas mesmo assim ele dá ponto em mim Já acabou a estética Faço na improvisada Lembra que ela usou esse discurso Depois de ser espancada Minha rima agora chega e teme É, convém, eu tomo convicção Já que me convém você fazer uns memes E se eu não quiser fazer meme Eu quiser vir aqui pra passar um ideologia Passar uma visão de quebrada Realmente mostrar que eu sou cria Porque na real aqui eu só entendi O Mota fazendo mímica Afinal você veio pra uma batalha de rima Ou pra uma batalha de stand-up, ô sua Ela até poderia ser a Jéssica Castro E já sabe, mas é que eu faço aqui pro povo Sabe por que? Que ela não vai ser a Jéssica Batemos, não vai levantar de novo Mano, você falou de ator Na batalha o Brenos acaba com as suas asas É ator, raciocine Ao contrário, pode pegar a rota de casa É isso rapaziada Por ordem de rimas Quem gostou da rima do Mineiro e da Ravena Faz barulho Quem gostou das rimas do Mota e do Brenos Faz barulho